Galera, antes de começar o episódio, um minuto de atenção rapidão aqui, foco aqui no que eu vou dizer Nesse episódio aqui galera, eu foquei mais na explicação pra você de como vai funcionar essa série Porque muita gente ficou com dúvida no primeiro episódio como que eu ia fazer isso Então dei uma explicada, falei um pouco do servidor, expliquei porque eu peguei tal classe e qual que seria o meu objetivo na série E dei uma jogada básica ali, upei um pouquinho de level, mas é isso aí, no próximo episódio vai com tudo fazer danjo Mano, o bagulho vai ser louco, velho Então, bom vídeo aí mano Mano, eu sou uma anta, eu tô tipo uns 10 minutos jogando aqui achando que tava gravando Mas eu sou um retarda mental Ai meu Deus do céu Shazam galera Aqui quem fala é o burro do Sky E seja bem-vindo a mais um vídeo meu mano E tamo aqui com o segundo episódio da série Sword Art Raft Que vocês gostaram pra caramba do primeiro mano E pediram muito, muito e muito pra estar trazendo uma série desse trem que vocês falaram que tá prometendo Então tá prometendo mesmo E eu tirei o shader também pra jogar a noite porque vocês falaram que não dá pra ver nada E fica tão bonito com o shader mano, sem shader é meio estranho Apesar que a textura do servidor é bem bonita né mano Mas, enfim Muitos de vocês também ficaram perguntando por que eu não peguei a classe guerreiro Porque a classe guerreiro já usa espada então é mais próxima ali do Quirito Mas é porque é o seguinte Aqui nesse servidor a classe guerreiro As armas mais tipo lendárias, as armas mais raras assim Do guerreiro é lanças Ele não tem muitas espadas E é meio que ao contra Porque o assassino aqui Muitas armas lendárias, essas coisas São espadas Então fica a classe mais próxima do Quirito né E eu não sei, foi atualizado Tem uma nova expansão Então eu não sei se tem dual blade Eu espero que tenha dual blade E daí sim eu vou ter invocado o Quirito Modo doidão aqui né E outra coisa que me chamou muito a atenção Mas muita atenção mesmo É que Oxi É que tem No level alto Porque pra quem não sabe eu já joguei Ai 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 Eu vou morrer Ai ai Pra quem não sabe mano Eu já joguei Né Como pode ser Eu já joguei Eu jogo nesse servidor Não é que eu já joguei Eu jogo Joguei um tempo Muito tempo Trava uns meses atrás aí Eu joguei E eu parei Acho que o level 50 Se não me engano Com o arqueiro Aí me deu muito interesse De eu querer gravar As vezes estão perguntando Por que Por que esse cara Eu tenho interesse em gravar O que que tá acontecendo Né Não tô entendendo muito bem Qual foi É que assim Nos level mais alto Nos level mais alto O que que vai acontecer Vai ter umas coisas Bem Bem Interessante Né Que é uma torre Exatamente Uma torre Pra quem assiste o anime Já tá ligado Eu não vou dar spoiler aqui Tem aquela torre né Que eu não leio Aquela Torre tem vários andares E aqui tem Nesse servidor tem E é uma Muito Mas muito difícil Então por isso que eu quero Criar uma guild Né Eu quero criar várias coisas Pra nós poder Estar fazendo essa torre Que fala Que é uma das Mais difíceis Desse servidor Tem um andar lá Que eu não lembro Qual que é agora Acho que é o andar 50 Eu não sei qual andar Que é o andar mais Difícil Que tem Até em tanto O prêmio desse andar É uns itens bem raros Muito louco lá Uns itens mó doidão Então falaram que É o item mais louco E mais raro Que tem E também é o item Mais raro que tem E também é a parte Mais difícil Bom Eu não sei se alguém Já conseguiu passar isso Creio que já Porque esse servidor Que é bem antigo Mas É considerado né A missão Mais difícil Que tem Nesse show Mas enfim Vamos continuar aqui Então mano Eu tenho que achar Deixa eu ver aqui Na missãozinha mano Eu tenho que achar O irmão do O Enzer Né O Anzer O Enza Ah eu sei lá Tem que achar o irmão dele Eu sei que o irmão dele Tá nessa quebrada aqui Mas De agora Eu não vou conseguir Estar passando Porque aqui Tem muito Nossa senhora Que sorte Tem muito Zumbizão Forte Então eu tenho que pegar Um pouquinho mais de força Um pouquinho mais aqui Mais um pouquinho aqui E fazer E eu deixei de fazer Algumas missão Lá no reino Porque tem umas missão Lá no reino Então eu tinha que voltar lá Pra pegar elas Só que como eu tô level baixo ainda E ficar matando Monstro Faz eu ganhar bastante XP Então Dá pra Olha já viu Já tô level 5 mano Dá pra eu ficar upando aqui Tranquilamente mano Tranquilamente Dá pra eu ficar upando aqui Que vai ser bem de boa Já abriu mais nova missão Na caverna das aranhas Eu tenho que voltar lá Pra vila mano Pra poder estar Coisando E bagulho muito louco Deixa eu pegar aqui Minha coisa diária Não veio nada de bom mano Deixa eu pegar isso aqui Não tem nada de bom Deixa eu colocar Algumas coisinhas aqui Que eu não vou usar mano E essas outras Opa Isso aqui é bom Vamos identificar E ver se vem algum item bom E o resto de mais Eu vou vender Acho que é o carinho de pote Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui Aqui tem a coisa Pra eu estar dando Pro gate Só que eu posso estar Resetando E fazendo o que eu bem entender Eu não sei muito bem Que eu vou colocar mano Eu acho que Assassino Nessa classe guerreiro Nessa classe que eu vou focar Vou focar na espada Então é bom colocar em força Em Acho que mais em força Cara Eu vou colocar em força Por enquanto Pra ver O que eu sou Força e vida Vamos ter um pouco de vida Porque eu não tenho Exatamente nada Mas se me engano Isso aqui já vai aumentar Um pouco a minha vida Eu não lembro O que que aumenta a vida Que eu tenho que Lembrar Increscenta Manger Increscenta Crítico Increscenta Vai escapar De golpes Reduz o meu Dano Talvez Esse aqui É minha mana Esse é meu Damage Tá Eita Vai ficar os 8 aí mesmo Depois eu vejo aqui Mas isso aí Vamos continuar aqui então Porque eu tenho que fazer Um outro negócio Meio doido aqui Eu tenho que vender Alguns itens E identificar Essa minha Dende Pra ver o que vem A gente pode vir Alguma coisa boa A gente pode vir Alguma coisa ruim Não sabemos Só vamos saber Quando fazer o trem doido Aqui mano Bom que eu já tô Aguentando mais aqui Então tá mais suavão Então deixa eu Esses globes São muito chatos Esses zumbis São chatos pra caramba Deixa eu vir aqui E identificar Vamos ver se vai vir Uma coisa boa Olha Vem uma Ela é diferentinha É diferentinha Isso aqui Tá vendo O modelinho dela É mais bonito Como é que ela fica Na mão Deixa eu ver Como é que ela fica Na mão Olha Fica bonitinha Você é louco Vai dizer que não fica bonito Nossa Já tem uns caras Me esperando Aqui já Tem uns caras Me esperando Vai arrebentar Deixa eu já vender Alguns itens aqui Que eu não vou usar Tipo esses itens aqui Não Isso aqui eu vou Ai fica aqui Vender isso aqui Vender essas coisinhas aqui Eu tenho que entrar Na minha outra conta Pra estar pegando Eu tenho uns itens lá Eu tenho uns itens De assassino lendário Lá mano Eu tenho que dar uma olhada Se eu não me engano Eu tenho Se eu não me engano Eu tenho Mas vamos continuar aqui Porque nós temos que ir lá Pra cidade Pra ficar melhor Pra ficar melhor Porque lá vai Nossa Olha a velocidade Que eu bato com esse aqui Esse aqui Ah é fácil Ataque speed É bem diferente Pode ver Não esse aqui também é Sai 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 Então vamos ver A missão que nós Tem aqui Pra nós fazer Deixa eu já Colocar esse peitoral aqui Pra quem tá perguntando Por que que eu tô com essa Essa skin aqui É que eu gravei lá Com o Edu O vídeo de Pokémon E eu tô fazendo o papel Da equipe Rock Mas enfim Só pra qualquer dúvida Que tiver aí Vamos ver aqui As missões que nós Podem pegar Tem algumas outras Missãozinhas que nós Podem pegar Mas eu já vou fazer Essa do Enz mesmo Que eu vou ter que voltar Pra completar mesmo Então daí é Papo de Vulp Com esse item Que eu já tô Eu já consigo peitar mais Já consigo matar mais fácil E vamos Vamos que vamos Eu não sei o que Que esse golpe faz Sabia Eu não sei o que ele faz Não sei o que ele faz Sinceramente Eu não faço a mínima ideia Eu tenho que ler Pra ver o que ele faz Eu não sei o que Essa skill minha faz Nossa senhora Tão de bicho Tras de mim Nossa Aquele ali é bom Esse bicho Que é bom Nós matar Você tá vendo Essa chave que tá na mão dele Essa chave que tá na mão dele É o seguinte Com ela Nós pode Eu vou fazer pra você Abrir a dungeon E só pode entrar com a chave É muito bom É muito bom mesmo Matei Beleza Deixa eu pegar a chavinha Perfeito Perfeito Aí eu peguei a chave Peguei Nossa mano Tem muito bicho aqui Que isso Tem muito Esses zumbis Que são globy Na verdade São chatos pra caralho Vai pra lá Seus filhos A mãe Tamo chegando Logo ali na frente Já tô chovendo ele Já mano Sai 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 maluco Saiu Vamos chorar aqui Aqui Nós vai ser o melhor Deixa eu falar com ele Aqui Deixa eu Fala com ele Fala comigo Amigo Beleza Completamos E pegamos aqui Muita experiência Então é um level 5 Já pega level 6 Já mano Por que é que eu não consigo ver minha XP Com esse layout Que eu não consigo ver minha XP Mas não tem problema Não tem problema Melhor ainda Porque assim eu não fico ansioso Porque eu tenho um problema Quando eu vejo que eu tô quase upando Eu fico muito ansioso E quando eu vejo que eu tô tipo Matei, matei E não peguei nada XP Eu fico triste pra caramba Meu Deus O cara passou igual bala ali na frente Você viu? Você é louco Enfim Vamos continuar aqui mano Que agora nós temos que voltar Pera aí Deixa eu ver se não tem missão com ele Mas às vezes tem missão de novo E eu acabei não pegando Deixa eu ver aqui É sempre bom confirmar várias vezes isso aqui Porque nós temos que ficar forte logo Pra nós entrar naquela torre muito louca Não, não tem missão Deixa eu ver a outra missão que eu tenho Agora eu preciso Falar com o Farmer Que fique Tá, vamos voltar lá pra cidade então Porque tem coisa pra nós fazer lá Não quero deixar nada pra trás Essa vez não Fazer todas as missões Pra não deixar nadinha pra trás Porque tem missão Porque tem missão Que fazemos pra abrir X missão Tá ligado Opa O bichinho tá aqui ainda Esse cara tem chavinha Deixa eu matar ele Deixa eu matar ele Pelo larga mão de ser Larga mão de ser besta Foi Toma Mais um tapa Nossa foi Rapaz do céu Matei outro que tá ali do lado E o peito level 6 Bala Eu não sei Que level eu vou ganhar Alguma Skill Deixa eu ver aqui se tem Um level Ah eu sei como ver Como é que mostra Depois eu vou mostrar pra vocês Pra vocês ficarem ligados Como é que funciona Tudo esse troço aqui Porque daí é bala E já no próximo episódio Eu já vou encontrar Caduda Que vai ser a Zuna Que não vai arrebentar E todo mundo Nesse trem Gostou Gostou Eu acho que ela vai ser A classe guerreira Porque na classe guerreira Tem Tem arma Que a Zuna usa Que não é bem uma espada É uma espada Eu não sei Mas enfim Você vai entender Porque daí então Lá é só usar uma Enfim Vamos continuar O que é o que importa Só dei uma Só dei uma Só dei uma Assim ó Pou Pro cara ficar ligado Como é que funciona Aqui a marotagem Que isso Não tinha esse troço Antes aqui Mas tudo bem Não tem sido Alguma atualização Deixa eu falar Aqui ó Cheio seu irmão Seu irmão é besta Já tá Na lista dos bestas Eu não tenho Nenhum item bala Aqui mano Eu tenho essa botinha Porque eu tô usando Minha botinha Porque eu tô usando Minha botinha Vamos continuar Aqui Porque é a marotagem Que funciona Na nossa vida Então vamos continuar Aqui Igualão Nossa Igualão Tá bêbado Bicho tá doido Bicho tá doido Piro 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 Explicando pra vocês Que é um servidor Como funciona Por que eu vim gravar Aqui Porque muita gente Ficou com dúvida No primeiro episódio Ah vai ser machine Não galera Vou levar o conceito Do Do Sword Art Online Vou Eu vou fazer o papel Do querido aqui Mas é um servidor Então é survivor Eu tenho que fazer As missão E É tipo Falar que não tem nada a ver Porque eu tenho que fazer Um matchback Não Porque é o seguinte O Sword Art Online Também é um focado No jogo RPG Mas lá tem uma história Porque o objetivo deles É sair De lá Né E o meu objetivo Aqui também É sair desse mundo Eu tô preso nesse mundo Então meu objetivo É sair dele Então agora Eu vou me encontrar Com a Duda Pra nós ver O que nós faz No próximo episódio Daquilo Esse reino Que tá molde suado Então é isso aí Eu aguardo vocês No próximo episódio Que vai ser Cheira Aventura Onde eu vou Tentar entrar Em uma dungeon Não garanto pra vocês Porque essa dungeon Aqui é a partir Do level 9 Então é uma dungeon Difícil Mas eu vou Tentar upar aí Pegar alguns levels Aí bolado Pra eu tá podendo Fazer essa dungeon Beleza? Eu conto com o like De vocês E por favor Se você não for inscrito Me dê uma chance Se inscreve no canal Me segue lá no Twitter Porque quando eu Vim jogar nesse servidor Que seja um horário Não muito tarde Ou muito cedo Eu vou tá mandando Lá no Twitter Pra quem quiser Vim jogar aqui comigo Beleza? Então é isso aí Um grande abraço Do Sky E fica ligado Que em breve Vai ter o nosso Crã dos Go Beleza? Então um grande abraço Do Sky E até o próximo vídeo Eu vou nessa Falou E fui Ah e um beijo Pra quem quer Não é? Tchau Radical Mas deixa o like Deixa o like Seja um cara legal Deixa o like Deixa o like E aí E aí